. 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 Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sinuração para que... Vai chegar, vai chegar. Aí ele vai ver a panela ali. Aí vai chegar aquele afoitão folgadão. E o que que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai descobrir a panela pensando que é comida aí. Aí ele vai quebrar a cara. Aí eu vou descontar ali bem de raizinho ali só para eu rir da velha dele. Ele vai pensar que é comida. Aí o que que eu vou fazer? Vê o que que eu vou fazer aqui? Eu vou, ele vai pensar que a panela está cheia de feijão. Assim na roça ele cozinha mais é feijão. Aí ele vai se atrapalhar todinho. Aí você vai aumentar. Aqui ele só cozinha feijão mesmo. Não podia fazer isso não, mas... Vamos fazer que ele não vai comer não. Ele vê que é brita. Ele não é doido de comer brita. Ele... Ele encarra o tempão, fica relaxado com brita. A gente bota... Eu cansei de me fazer um piso de concreto lá. Aí aí senta com... 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 Com o piso todinho. Que ela tem o piso do chiqueiro dela todinho. Olha aquele bicho... O bicho aqui no fogo está no prato. Aí ele vai... Ele vai se ferrar porque... Ele está aqui no... Está aqui bem em cima da coisa lá. Aí quando eles chegarem... Aí você vai... Aí você vai... Aí você vai... É porque ele... Deixa aqui... 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 Aí ele vai me esconder ali. Me esconder ali. Me esconder ali. Bem no jeito ali. Mas eu tenho que arranjar o prato também. Tenho que arranjar o prato... Batei o prato. Vou deixar o pratinho aqui emborcado aqui. Para ele chegar e pegar o prato. É mesmo que está rindo. Ele chegar e pegar o prato. Aí... O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? É que vai me prender aí, né? Ele tem hora de atenção. Ele tem hora de atenção. Aí eu vou me esconder ali. É assim. É hora de meio dia mesmo. Eu não vou... Eu vou trabalhar agora só mais tarde. Aí eu vou... Vou me esconder ali. É assim. Só vem na arrumação dele. A gente está atenção aqui. Vou me esconder ali. Vou até me deitar aqui. Ficar no matinho frio. Deixa aqui. Vou até me deitar. Vou esperar o melhor de chegar. Já está para chegar aqui. Já está fechando todo. Jete aqui. Já está aqui. É exatamente. A gente tá definitada. Olha aqui. A gente tá para formiblementar. E a gente está hermoso... não fez nem aquela orçada com feijão cheio porque o caldo fica grosso, olha é que ele não está por aí não aquele relaxado deve estar por aí talvez não estou vendo ninguém na hora mas ele não foi embora ainda o que ele deixou de bobeira que eu venho comer eu venho, eu fui para a cabaceira atrás do gado e chegando agora confundando agora é meio dia aquele relaxado, mas aquele que diabo é isso, cadê o feijão aquele relaxado, cadê o ah, cabra sem vergonha como é que faz? eu vim para morrer de fome, cabra sem vergonha aí eu chego aqui, tu bota é pissarra para cozinhar, rapaz velho, tu tem azedão, né? está rindo comer brilho também deve ter sem vergonha, tu não fez comida hoje não ainda ia comer, tu não ia comer tu não ia comer, meu cabelo rindo com uma fomezinha que você falou não ia ter um feijãozinho com orçada aí para nós comermermos aí tu pensa que todo dia é engraçado você falou que eu ia trazer orçada e nunca estou eu vou trazer isso mas hoje eu ia comer aí para a gente comer assim não, agora que eu vou para casa agora e come agora nem que a gente não pode eu tenho que cobrir eu faço um chiquenela com um chiquen todinho, velho o que tem para comer aí? o que não tem para comer? eu vou para casa agora para o salão não sei lá que eu acabei de comer café? eu já vou embora eu vou embora que eu não aguento eu tenho que aproveitar minha boca que eu não chego depois eu chegar em casa porque não tem comida ainda eu tenho que pegar essa melada que eu ia comer eu ia comer isso eu peguei para o salão eu ia comer melada passou um frio eu queria comer bem para o olho da albina eita melada eu ia comer eu ia comer ai eu ia energizar